A CIDADE NO BRASIL Ser discípulo de Jesus é testemunhar essa amizade verdadeira, essa amizade que brota do coração, que brota da partilha, que brota da alegria da convivência. Nós sabemos que o mundo moderno carece hoje de amizades verdadeiras. E se nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós somos capazes do quê? De ser amigo verdadeiro do outro, daquele outro que muitas vezes carece de atenção, de alguém para ouvir. E Jesus nos ensina a ouvir, nos ensina a quê? A ajudar o próximo. E foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, com os apóstolos, aqueles que caminhavam com ele. E acredito que ser discípulo hoje é caminhar com a juventude, ajudá-los a ir ao encontro desse amigo verdadeiro.